Se tiver machucando, você pode me dizer O timbre da minha voz, da minha voz, acerta o seu ponto G Se tiver machucando, você pode me dizer O timbre da minha voz, da minha voz, acerta o seu ponto G Em quatro paredes, deitados a sóis O clima aumenta embaixo dos lençóis É pele na pele, sentindo prazer Com puras palavras, tento te dizer Que esse seu jeito meigo e sensual Me faz embarcar nesse seu alto astral Se não tiver confortável, pode me dizer Que toda essa dor, eu transformo em prazer Se tiver machucando, você pode me dizer O timbre da minha voz, da minha voz, acerta o seu ponto G Se tiver machucando, você pode me dizer O timbre da minha voz, da minha voz, acerta o seu ponto G Em quatro paredes, deitados a sóis O clima aumenta embaixo dos lençóis É pele na pele, sentindo prazer Com puras palavras, tento te dizer Que esse seu jeito meigo e sensual E esse seu jeito meigo e sensual Me faz embarcar nesse seu alto astral Se não tiver confortável, você pode me dizer Se não tiver confortável, pode me dizer Que toda essa dor, eu transformo em prazer Se tiver machucando, você pode me dizer O timbre da minha voz, da minha voz, acerta o seu ponto G Se tiver machucando, você pode me dizer O timbre da minha voz, da minha voz, acerta o seu ponto G O timbre da minha voz, acerta o seu ponto G O timbre da minha voz, acerta o seu ponto G O timbre da minha voz, acerta o seu ponto G O timbre da minha voz, acerta o seu ponto G O timbre da minha voz, acerta o seu ponto G O timbre da minha voz, acerta o seu ponto G O timbre da minha voz, acerta o seu ponto G O timbre da minha voz, acerta o seu ponto G O timbre da minha voz, acerta o seu ponto G O timbre da minha voz, acerta o seu ponto G Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto